E olha, 431 municípios de 18 estados brasileiros receberam selo do Unicef pelos avanços na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Quem conversa com a gente agora sobre a iniciativa é a coordenadora do Unicef em Sergipe, Bahia e Minas Gerais, a Helena Oliveira. Helena, bom dia. Seja bem-vinda ao Jornal da Lese. Bom dia, Valkyria. Bom dia a todas e todas. É uma satisfação para o Unicef estar aqui com a Lese mais uma vez para conversar sobre os municípios sergipanos certificados pelo seu Unicef. E são 12 municípios sergipanos, não é isso, Helena? 12 municípios. Na edição passada foram 8 municípios. A gente está muito contente que o número aumentou de uma edição para outra e a gente precisa celebrar cada vez mais. Aqui em Sergipe, Itabaiana está recebendo o selo pela quarta vez, Helena? Exato. Sergipe tem uma tradição de ter municípios, digamos, bicampeões, tricampeões e agora Itabaiana com quarta edição vencedora. Então, a gente tem experiências muito bacanas. Nessa edição foram 51 municípios da região do Semiário do Sergipano e da Baixa do Chico que se inscreveram. Esses 51 nós tivemos a certificação de 12, que é bem maior, um número muito maior do que a da edição passada, que foram de 8 municípios. A gente tem campeão, bicampeão, tem tudo nos municípios sergipanos, não é? Estão dando exemplos de como é que a criança e o adolescente e os jovens são prioridade, devem ser prioridade na política municipal. Muitas pessoas ficam na dúvida, na pergunta, o que é receber o selo Unicef? Vamos explicar então para os telespectadores, Helena? Fique à vontade. Não, com certeza. Bom, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, é uma agência que está no Brasil há 60 anos, 70 anos, e exatamente na região do Semiário, mais ao Nordeste do país e ao Norte na região da Amazônia, desenvolve essa metodologia, essa estratégia de promover e fortalecer os municípios na área da infância e da adolescência. Então, muitos municípios novos, prefeitos e prefeitas novos que assumem e precisam conhecer um pouco mais sobre como é fazer política de educação, de saúde, proteção, assistência, esporte para crianças e adolescentes e jovens. A gente precisa realmente investir nas capacidades humanas do nosso município. Então, o selo é uma estratégia onde o município adere, faz a adesão. Ela acontece num período de quatro anos. Então, esse ano de 2020 se encerrou exatamente um ciclo que iniciou na gestão de 2016, quando os prefeitos assumiram em 2016, tomaram posse e fizeram adesão. E de lá até aqui, o Unicef seguiu dando assessoria, capacitações, ciclos de capacitações, para que técnicos, secretários, conselheiros dos direitos, conselheiros tutelares, os próprios adolescentes, através dos Lucas, pudessem participar cada vez mais e conhecer dos financiamentos, os cofinanciamentos, programas e relações com esse Pacto Federativo das Políticas. Ganhar as condições adequadas para fazer a política para a infância da adolescência. Esses municípios, então, passaram, esses 51 municípios que se inscreveram, vivenciaram com o Unicef e seus assessores. No caso de Sergipe, eu acho que é preciso dizer, teve uma intensa participação e investimento de atuação muito grande do governo do Estado, que mobilizou os municípios para fazer essa adesão. E a gente tem destaques muito interessantes na área da educação. O Unicef, no selo, monitora todos os indicadores de saúde, educação e assistência. A gente observou que, no caso de Sergipe, tivemos uma melhora muito significativa nos indicadores de educação, sobretudo porque os municípios aderiram 100% à busca ativa escolar, que é uma outra iniciativa dentro do Unicef, dentro do selo, que os municípios fizeram a adesão. E o governo do Estado teve um papel importante de mobilizá-los. Então, parabéns aos 12 municípios sergipanos pelo selo Unicef. Estão recebendo o selo Unicef. Foi divulgado ontem, terça-feira, inclusive, dia 8. Exatamente. Uma cerimônia nacional, onde a gente anunciou todos os municípios certificados no país. E foi muito bacana, realmente, o desafio que acontece aqui em Sergipe. Sobretudo, como eu falei, na educação. Os resultados interessantíssimos em alguns municípios de destaque. Que bacana. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam aí em todo o Brasil, Helena. Sucesso para vocês mais e mais. Viva os municípios sergipanos, que receberam o selo Unicef agora em 2020. Muito obrigada pela sua participação com a gente, Helena. E quando tiver mais informação, pode trazer aqui para o Jornal da Lese, tá bom? Não, com certeza. Isso é uma maior satisfação. Eu queria apenas destacar essa questão da educação, reforçar um pouco mais, se a gente ainda tem tempo para falar. Mas que, de fato, assim, não seria possível essa atuação, essa evidência de Sergipe, sem esse trabalho conjunto com o governo. Com a própria Lese, a gente teve momentos importantes ao longo de, desde 2016, com a própria Lese, com a atividade. O presidente da Assembleia esteve participando conosco em alguns encontros com os municípios em Aracaju. E também é o próprio CDJBC, que é o Centro Dom José Brandão de Castro, que é o parceiro de Unicef em Sergipe, e que faz essa interação com os municípios, construindo, pegando na mão e trabalhando junto. E isso dá uma evidência muito bacana sobre os resultados que a gente hoje pode contar, histórias de vidas na área sobre o tipo de educação, que são exemplos, realmente. A gente está muito contente com tudo que está acontecendo, que vem acontecendo nessa parceria com o Sergipe. Muito bom, bacana. Muito obrigada, viu, Helena, pelas informações. Nós é que agradecemos.